Regina Duarte mostra atriz de malhação grávida e celebra, manda minha neta, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Regina Duarte mostra atriz de malhação e celebra a chegada da terceira neta, manda minha terceira neta, veja detalhes. Recentemente, a atriz brasileira Regina Duarte, usou sua conta oficial do Instagram para celebrar a chegada de sua terceira neta, filha de seu filho. O diretor João Gomes com a atriz Thalita Iona, a famosa Cão de Maração, viva a diferença. À espera da pequena Isabel, Thalita teve umas fotos sua publicada por Regina Duarte, onde a sogra celebra a chegada da mais nova neta. Na publicação a famosa declarou, mãe da minha terceira neta que logo vem se unir aos quatro meninos da família. Logo, logo vou precisar mudar o cabecalho do meu filho, ave de sete netos, escreveu o artista. Além disso, a mãe de João Gomes fez questão de compartilhar uma entrevista de Thalita, onde a atriz revela detalhes de sua gestação. Tive uma gestação sossegada até demais. Senti muita fome e muito sono nos três primeiros meses e só, declarou Thalita durante a entrevista. Público opina sobre publicação. Diante da publicação de Regina Duarte, muitos fãs e seguidores da atriz declararam seu apoio e desejaram felicitações para a atriz. E vovó tá ansiosa também, comentou um fã clube de Regina. Que benção, que venha com muita saúde e traga muitas alegrias para toda a família, desejou outra fã. Deus te abençoe Regina com sabedoria, saúde, calma, alegria e paz. Para curtir cada momento como vovó e, que, essa criança traga muita luz e unidade para todos da família. Bijus amo ver se, declarou outra. Bom, inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.